Música Mandei fazer na Europa, não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Definei de toda ela, dirigir e navegar Desviar das férias bravas, na maré forte do mar Mandei fazer na Europa, não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Definei de toda ela, dirigir e navegar Desviar das férias bravas, na maré forte do mar Uh, e agora meu bem, nunca vai me deixar Uh, porque ela é amorosa e sabe amar Enseguei a latirar, tipo de metralhador No combate de uma guerra, será ela vencedora Ela é de boa gente, família de um terceiro Ela é filha de um tenente, da marinha brasileira Ensinei ela a atirar, tipo de metralhador No combate de uma guerra, será ela vencedora Ela é de boa gente, família de um terceiro Ela é filha de um tenente, da marinha brasileira Uh, e agora meu bem, nunca vai me deixar Uh, porque ela é amorosa e sabe amar Com carinho e com esse, com os pais dela eu vou falar Vou pedir o casamento e eles não vou recusar Uh, porque eu sou um bom rapaz e eles não vou recusar Uh, porque eu sou um bom rapaz e do que outros não faz E a ela é uma barquinha, o nome de Deus é no mar Uh, e agora meu bem, nunca vai me deixar Uh, porque ela é amorosa e sabe amar Uh, porque ela é amoroso e sabe amar Uh, porque ela é amorosa e sabe amar Uh, porque ela é amorosa e sabe amar